Galera, ali na frente já colocou a câmera 360 pra cima Pra conseguir registrar todos os detalhes Então você já sabe Quer ver a Serra da Macaca? Já está assistindo aqui no meu canal, está tendo uma visão Quer ter outras visões do mesmo passeio? Outras percepções? Vai lá Siga a galera do Força Custom Galera muito bacana Aqui não tem rivais, não tem concorrência entre canais Que é tudo parceria, tudo amigo Então entra lá Se inscreve nos outros canais também Deixa seu like no vídeo da galera Deixe seu comentário Eu garanto que por mais que você assista vídeos do mesmo lugar Cada um tem uma visão, né? Cada um mostra de um jeito Conversa com vocês Faz esse diálogo com vocês de uma maneira diferente Então você vai ter sempre uma outra perspectiva De cada passeio Então acompanhe todos Vá lá ForçaCustom.com.br Forca, né? Assim você se diria ForcaCustom.com.br Lá você vai clicar na abinha canais E vai acompanhar todos os canais desse projeto E garanto que se você, meu amigo, gosta de Moto Custom Você vai se apaixonar pelo projeto Pelos outros canais Só coisa boa Coisa de qualidade Então acompanhe lá Tem de tudo Tem a galera que faz vídeos praticamente diários Galera que faz vídeo mensal Galera que faz vídeo de passeio De viagens Do dia a dia Então você vai ver todo tipo de vídeo Vídeos de manutenção Dicas de De moto Então Resenhas, né? Resenhas de moto também Tem uma galera que faz Meu amigo Ricardo lá Fez esses dias aí Um reviewzinho Do canal Celeritas Da nova Harley Davidson Sei que gosta de Harley Sei que tem vontade de ter uma Harley Ele fez a Sportster S nova Vale a pena conferir lá Entrar lá Se inscrever no canal Muito bacana Todo mundo Todo mundo Tá aqui Putz Sou suspeito Já acompanhava essa galera Antes de fazer parte Desse bonde Já achava Isso assim Do caralho Esse negócio De um se ajudar Todo mundo se ajudar Todo mundo se divulgar Todo mundo Junto, né? Por uma só coisa Que é o universo custo Tem espaço pra todo mundo Porque nem eu falei Cada um tem sua perspectiva O seu diálogo Então Você vai se identificar Com muitos canais Não vou falar que você vai se identificar Com um, não Vai se identificar com muitos canais Você vai curtir E bom Já falei Demais Deixar aí, ó Essa vista bonita Que é o que vale, né? O que vale é A estrada É essa Vista maravilhosa O que a gente fala Aqui é secundário Estranho é uma Serra tão linda Quanto essa, né? Tão bem cuidada E ter pouco fluxo Vou te falar É bem parecida Até com o vídeo aí Que vocês já viram Da Serra do Mar Lá Estrada Velha de Santos É que tem um tom histórico Também, né? A estrada velha de Santos E tal Mas assim Essa daqui é tão bem cuidada Quanto lá Só pode subir De vez em quando De moto É difícil Lógico que é uma vez por mês Você tem que pagar Pra ir E é lotado Aqui Uma serra dessa Lindíssima Lindíssima Quase sem movimento nenhum Muito bem preservada E o melhor De graça, né? De graça Muito bom Você iria no bigode Ah, tem uma paradinha aqui Pra fazer uma fotinha Aqui paramos Olha Essa vista É o vídeo da foto Subindo aqui Tem um posto Legal Foto da galera Ah, não Que é isso aqui Bem na hora Que eu tô filmando Você faz isso mesmo Que é isso É brabo demais Vai pro YouTube Vai, ah, vai Essa vestinha Bora dar um pulo Bora dar um pulo Bora dar um pulo Tem essa paradinha Aqui no meio E tem um Mirantezinho ali Galera fazendo foto Todo Vou fazer uma fotinha Ali também Estamos na Serra Estamos na Serra Da Macaca Vamos virante Vou mostrar aqui Pra vocês Estrada, parque Pequinho Fogaça E aqui tem Um girante Bora voltar pra estrada Mostrar um pouquinho Mais Temos a paradinha Ali no Mirante Agora voltamos Pra Serra Da Macaca Não sei Quantos quilômetros Ainda tem Nem se tem Mais alguma parada Mas Bora gravar Bora gravar Tava precisando Muito dessa paradinha Tava 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 cansado De ficar sentado E Tava me dando sono Essa paradinha Tomar um sol na cara Conversar Me faz bem Ficou renovado Tirei até a luva Porque mesmo Com ventinho gelado Ainda tá calor Parei ele no sol Ali no Mirante E eu tô Porque o pessoal Sempre fala Curitiba é muito frio Curitiba é muito frio Você vai sofrer Lá Você vai sofrer E eu odeio o frio Né Então Só levei roupa De muito frio Então Imagina Como eu estou aqui E não tava Nada disso Vou te falar Que tava Clima de São Paulo Aquele friozinho De São Paulo Nada absurdo Nada absurdo E aí Também Veio Vão 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 A CIDADE NO BRASIL A Bateria está acabando Então galera, vou encerrando aqui Deu para ver bastante aí da Serra da Macaca Espero que vocês tenham gostado Então se inscreve no canal, ativa o sininho Deixe seu like, seu comentário A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL